Olá, hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais notícias do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram hoje, em plenário, um projeto de lei que altera a norma estadual sobre a prevenção de incêndios. A proposta elimina a exigência de atestado do Corpo de Bombeiros para a liberação de construções. Segundo o autor da matéria, o deputado Carlos Humberto, a intenção é desburocratizar e agilizar o processo de liberação das licenças. Uma pequena alteração que foi construída junto com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, com o Coronel Fabiano, que é o comandante-geral. É uma alteração na lei que vai permitir com que os municípios do estado de Santa Catarina, para construções de pequeno porte e pequeno porte, possam adotar a autodeclaração. Para acabar com essa burocracia que existe, para aprovar uma casa, para aprovar um pequeno comércio, para aprovar uma pequena construção. A própria pessoa que faz o projeto, ela mesma pode fazer um atestado protocolado na Prefeitura e automaticamente você já sai com o seu alvará de construção. Ainda na sessão ordinária de hoje, os parlamentares aprovaram uma proposta que cria o Dia Estadual das Amas, as Associações dos Amigos dos Autistas. O texto dedica o dia 8 de outubro à celebração das entidades que prestam serviços e apoio às famílias de pessoas com transtorno do espectro autista. O objetivo é promover a defesa dos direitos dessa parcela da população, além de garantir o acesso a programas focados no desenvolvimento de suas potencialidades. Essas entidades que tratam diretamente do transtorno do espectro autista, elas precisam ser valorizadas e ter um dia especial de desafios, um dia especial de reunião, um dia especial para lembrar do apoio que a sociedade precisa dar para que essas entidades sejam cada vez mais valorizadas. Os deputados estaduais também aprovaram nesta quarta-feira o projeto de lei que isenta pessoas com deficiência do pagamento do ITC-MD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. A proposta é de autoria do deputado Napoleão Bernardes. O ITC-MD em Santa Catarina tem uma das alíquotas mais caras do Brasil, pode chegar a 8%. E a Constituição garante esse direito para os deficientes. E aí uma pessoa que pode ter esse direito faz o seu requerimento e o Estado nega. Nega dizendo que não há uma lei disciplinando esse assunto. Quem eventualmente tem algum acesso vai ao judiciário. E aí o que o judiciário responde em 100% dos casos. Que olha, a norma da Constituição é auto-aplicável, tem que aplicar, não tem nem o que discutir. Então se abarrota o judiciário de ações que não fazem sentido nenhum, porque o direito é claríssimo, é literal, não tem nenhuma margem de dúvida. E o Estado vai negando e criando empecilho para executar o direito que a pessoa tem. Então agora, se o Estado diz que falta lei, está aí a lei aprovada pela Assembleia Legislativa para, desde 89, a partir de agora, fazer valer o direito dessas pessoas. Também durante a sessão de hoje, os deputados aprovaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que trata do Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, o PAFISC. Conforme a Secretaria de Estado da Fazenda, a expectativa é garantir pelo menos R$ 265 milhões a mais por ano para os cofres públicos, sem aumento de alíquotas ou criação de novos impostos. O deputado Marcos Vieira foi o relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação. Eu, na condição de relator, verifiquei toda a documentação costada e vi que no escopo do projeto estão inseridas algumas situações. Como, por exemplo, autorizar o Poder Executivo a fazer o reajuste das taxas anualmente no teto máximo da inflação. Segundo lugar, coibir o aumento considerável do chamado devedor contumaz, aquele que costumeiramente atrasa o recolhimento do imposto e também fazer ajuste na aplicação de multas e cobranças de juros sobre essas multas. Os membros da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação se reuniram na tarde desta quarta-feira para discutir a ampliação da rede 5G no Estado. Eles receberam o coordenador do grupo de trabalho do 5G da ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia. Atualmente, apenas 12 municípios catarinenses contam com sinal aberto de 5G. Infelizmente, no ano de 2023, o Estado de Santa Catarina se manteve bastante inerte nesse ponto e foi ultrapassado pelo Estado de São Paulo, que fez um trabalho na nova gestão do novo governador, praticamente dobrando o número de municípios com a lei de antenas. Então, nesse aspecto, eu gostaria de fazer uma chamada à ação no Estado de Santa Catarina, aos municípios catarinenses, para que a gente possa voltar a avançar nesse tema. Já temos 12 municípios, então, com sinal aberto, fruto também da adequação da legislação. Nós só temos 65 municípios que adequaram a legislação e precisamos urgentemente ampliar a lei das antenas para que as teles, a tia, a clara e a viva, possam também antecipar os prazos de liberação do sinal do 5G. Deputados catarinenses estão integrando uma comitiva que viajou até o Panamá, na América Central, para dialogar sobre a possibilidade de implantação de um voo direto entre Florianópolis e a cidade do Panamá, capital do país. Liderada pelo governador Jorginho Melo, a comitiva se reuniu com representantes da companhia aérea Copa Airlines, que operaria o trecho. Durante o encontro, foram apresentados os indicadores econômicos e sociais de Santa Catarina, além dos principais atrativos turísticos do Estado. Uma avaliação positiva, nós oferecemos a potencialidade de Santa Catarina, também as projeções que Santa Catarina pode gerar ao longo do período em que nós conseguirmos fazer a implementação desta ligação direta a Florianópolis até o Panamá, fazendo uma compilação daquilo que nós temos para oferecer e daquilo que nós podemos também trazer do Panamá para Santa Catarina. Mas o mais importante de tudo isso é gerar esta oportunidade de fazer de Florianópolis um grande centro de ligações para outros países. O mundo não conhece Santa Catarina. Nós precisamos vender mais Santa Catarina. Apresentamos o vídeo com a marca de Santa Catarina e eles ficarem encantados. Então, não tenho dúvida que será uma ligação com o mundo. Você vem para o Panamá, do Panamá você vai para qualquer outro país que está interligado aqui com eles. Então, é um ganho extraordinário. É por isso que nós estamos aqui para fazer com que essa linha aérea regular aconteça no Brasil com Florianópolis e Santa Catarina. No fim do encontro, a comitiva catarinense e a Copa Airlines assinaram um documento de intenções que prevê recursos para investimentos promocionais da possível rota. Certamente aumentará muito mais o giro na nossa economia, gerando emprego e renda. E foi extremamente positiva. Confesso que estou extremamente otimista. Foi extremamente importante entender um pouco o que a companhia aérea também olha como estratégico para passar, ter um voo diário ou um voo a Santa Catarina. E foi importante também o que as autoridades, as lideranças mostraram aqui. Foi o interesse de Santa Catarina em ter a companhia Copa voando no nosso estado. A pavimentação de um trecho de nove quilômetros da Costa do Encanto, entre São Francisco do Sul e Itapuá, foi tema de uma reunião da Bancada do Norte na tarde desta quarta-feira. Além dos parlamentares, participaram os prefeitos e vereadores dos dois municípios, o secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, o procurador-geral do estado, Márcio Vicari, e o procurador da República em Joinville, Thiago Gutierrez. Em pauta, os trâmites necessários para a possível liberação da obra embargada em 2016. Uma ligação importante entre São Francisco do Sul e o município de Itapuá. Desse programa, projeto, lá de trás da Costa do Encanto, ainda faltaram nove quilômetros de pavimentação. Esses nove quilômetros estão numa situação terrível e com grandes dificuldades, onde nós temos um impasse entre o judiciário e o governo do estado. A nossa ideia foi fazer com que tivéssemos um encaminhamento e justamente o estado, em 30 dias, possa apresentar uma possibilidade de acordo com o judiciário, ou então encaminhamento da ação conforme o estado já se comprometeu no passado, que ainda não avançou. Então nós temos 30 dias, agora possivelmente no início de dezembro teremos uma nova reunião, já com a possibilidade dessa resposta do estado ao judiciário, e nós ficamos aí intermediando essa situação. A gente tem buscado discutir um acordo, inclusive para pensar na possibilidade de realização de algumas etapas antes da conclusão dos estudos e da obtenção das licenças ambientais que atestem a regularidade das obras, desse licenciamento que foi questionado judicialmente. Então, enfim, de qualquer forma os estudos são necessários. A questão é o que pode ser feito de maneira emergencial, o que pode ser liberado. A gente precisa submeter isso ao judiciário também, mas realmente a análise dos impactos do conjunto de trechos pavimentados ali na região é imprescindível. O estudo ambiental é longo, é caro, é demorado, então sempre que possível, se a gente consegue diminuir o âmbito desse estudo, tanto melhor, para a própria realização da obra. Agora, isso depende naturalmente de uma interpretação feita pelo Ministério Público a partir da decisão judicial que já existe. Então, o que me parece agora mais conveniente nesse momento é tentarmos, o estado e o Ministério Público, encontrar alguns pontos de contato em que seja possível avançar de maneira tal que se possa levar adiante o que precisa ser feito com um pouco mais de rapidez do que só esperando pelo processo. A Assembleia Legislativa vai destinar recursos para a revitalização da Praça Tancredo Neves, conhecida também como Praça dos Três Poderes, localizada no centro de Florianópolis. Nesta quarta-feira foi assinado um convênio para a elaboração do projeto do espaço, situado entre a sede do Parlamento Catarinense, a sede do Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado. A intenção é construir no local um estacionamento, lanchonete, cafeteria e área de lazer arborizada e iluminada com estrutura para espetáculos ao ar livre. Nós temos no plano de trabalho até 12 meses para ter todos os projetos executivos, projetos de engenharia prontos. Nós vamos tentar antecipar um pouco esse prazo, mas concluído os projetos e licitada a obra, essa é uma obra que pela sua complexidade característica, é uma obra para mais ou menos dois anos, dois anos e pouco de conclusão. Então eu espero que nos próximos dois, três anos a gente possa entregar esse equipamento para a cidade. Esse novo equipamento vai permitir ações sociais, culturais, vai desenvolver, vai dar vida ao centro de Florianópolis. Então, parabéns a todos os envolvidos, ganham todos, ganha Santa Catarina, ganha Florianópolis. Além do parlamento catarinense, fazem parte da iniciativa o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas, que devem fazer uma contribuição de 45 milhões de reais ao todo para os cofres do governo do Estado para viabilizar as obras. Um equipamento urbanístico muito importante para a cidade que hospeda os poderes do Estado e, portanto, foi uma contribuição importante dada por esses órgãos, por essas instituições para aquelas pessoas que frequentam, milhares e milhares de pessoas que diariamente frequentam por ali, terão, quando entregue a obra, um espaço importante do ponto de vista cívico, do ponto de vista também de melhorar a qualidade de vida, de melhorar até a mobilidade na cidade e, por isso, estão de parabéns todos os poderes do Estado de Santa Catarina e as demais instituições que participam deste projeto. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!